Chegou a hora da gente fazer essa torta gelada de banana do Antônio Neto e eu já vou começar dando os ingredientes, pode ser? Por favor. Então vamos lá. Para essa culinária você vai precisar de 150 gramas de biscoito amanteigado, 100 gramas de manteiga derretida, 500 ml de chantilly, 100 gramas de cobertura de chocolate, em raspas, meia lata de doce de leite e duas bananas médias. Só isso? Só isso. O que tem de mais caro aqui, Antônio? Olha, para ser sincero, eu acho que o creme de leite e a manteiga. Porque o doce de leite hoje em dia, se você pegar uma lata de leite condensada, colocar numa panela de pressão, esperar ela ferver, 35 minutos ela sai um doce de leite melhor do que muitos que a gente compra pronto. Beleza. O creme de leite, o creme fresco, né? O creme de leite fresco, ele é um pouquinho mais caro mesmo. 25 reais, 22 reais. Tem que ser o creme de leite fresco? Você pode usar nata ou pode usar também aquela, o preparo, né? O já preparado, o chantilly, né? Para bolo, eu confesso que eu prefiro o creme de leite fresco, tá? Porque ele dá uma leveza maior, né? E a manteiga, porque é um pouquinho mais caro mesmo. Não adianta tentar fazer com margarina, porque o resultado é diferente, ela fica a gosto, entendeu? A manteiga, você não percebe. Você percebe, como a gente usa bolacha amanteigada, você percebe o saborzinho da bolacha. Eu aqui, eu usei uma bolacha de banana com canela. Pode usar de leite, pode usar normal, mas como a gente está com a receita de banana, eu preferi usar a banana de canela. E que banana que você usou, Antônio? Aqui eu peguei a banana prata, mas dá para usar também a nanica. Às vezes aquela banana que já está uns dois, três dias. Quase passando. Isso, quase passando. Se ela estiver um pouquinho dura, ainda não estiver muito manchada, dá para cortar, ela vai no meio do recheio. E tudo bem. Dá para usar perfeito. Então, vamos embora. A gente não perde. Ah, vamos perguntar, eu acho. Se não for banana, pode ser o quê? Olha, eu acho que a gente pode pensar em colocar, de repente, um pêssego, uma ameixa, legal também. Eu acho que para combinar com isso, é mais manga, talvez um teste. Eu ia falar figo, mas eu fui à feira, sexta-feira, eu fiquei passada com o preço do... É, a gente está vindo do Réveillon e Natal, né? Aí essas coisas... Eu não comprei. É, exatamente. A gente acaba substituindo, né? Nossa! Exatamente. Nesse caso, a banana é o mais indicado, baratinha e gostosa também. Vamos de banana. Então, vamos lá. A gente começa aqui com nossa manteiga derretida. Ah, eu vou lá para as mãos. Se eu estou vendo, você é de luva, lembrei. Dá licença. Beleza. Eu vou aqui misturando, até a gente ter uma mistura homogênea, né? Essa que vai ser a base da nossa receita. Então, a gente faz ela aqui, até ela virar uma farofa. Deixar ela bem uniforme. Isso aqui é interessante ir para a geladeira depois, para a manteiga ela endurecer e deixar a nossa massa mais firme a hora que for desenformar, tá? Quanto tempo de geladeira, por favor? Acho que é uns 15 minutos, 20 minutos. É, não precisa muito não. Porque está muito calor. É, exatamente. E aí ela fica... Senão ela não vai desenformar, né? Ela fica essa farofinha mesmo. Você foi bem de final de ano, Tônio? Graças a Deus. E vocês? Também. Tudo bem, tudo bem? Você ficou em São Paulo ou viajou? Eu fui para Poços de Caldas. Fui para Minas visitar a família da minha esposa. Ai, que fofo. Vamos para lá se esconder um pouquinho, né? A gente fica nessa loucura aqui. Faz falta, né? Um pouco de sossego. Nem falo, nem falo. Eu também fui atrás de sossego. Eu vi, sabia? Eu vi, fui para a Bahia. Fui para a Bahia. É uma delícia, né? Sossego. Estava em Barra Grande? Estava em Barra Grande. É uma delícia. Aquele lugar é uma delícia. Eu sinto falta, às vezes, de me recolher. Ah, não. Vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Você ia falar que eu te cortei, perdão? Você conhece Barra Grande? Conheço. É uma delícia. A época que eu fui, há uns 10 anos atrás, ainda não tinha nem caixa eletrônico lá. Eu não sei se continua assim, mas assim, uma delícia. Uma delícia. Uma praia particular de coqueiro. Não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada. Só aquela paz daquele lugar. Então, aqui a gente já tem a nossa farofinha. Tá. Tá? A gente vai preencher aqui. E sua esposa está bem? Está, graças a Deus. Ela voltou ou ficou lá? Voltou, voltou. Teve que voltar, né? Ela trabalha mais que eu. Aí ela tem que voltar antes, né? Ela é executiva de contas aqui no Beneficência Portuguesa. Tá. E aí, esses cargos de responsabilidade, muito trabalho, não tem como. Que vocês tenham um ótimo ano, viu? Ah, vocês também. A gente aqui, poxa, a gente só agradece a oportunidade, né? Que a gente fica muito contente em estar aqui com vocês. Imagina a gente de receber vocês, né? Estar trazendo tanta coisa gostosa, tanta informação. E eu estou à disposição. Quando precisarem... Então, aqui a gente já tem a nossa... Ah, coloca no fundo e nas laterais. Exatamente. Aí nós vamos fazer aqui. É um pacote que você colocou? Exatamente. São 200 gramas, né? 150 gramas. Se quiser fazer 200 gramas, fica mais fácil, porque aí, mesmo que ela sobra um pouquinho, pelo menos você não fica sem massa para o final, né? E essa massa, como a gente vai fazendo na mão, ela é gostosa, né? Ainda bem, então, assim, tem lugares que ela fica irregular, né? Tem um pedaço que fica com um pouquinho mais de massa, outro com menos. Qual o tamanho dessa forma? Essa aqui é uma forma de 15 centímetros. A gente, assim, a receita que a gente faz, a gente pega para 22 centímetros, tá? Eu aqui, eu preciso só dar uma ajeitadinha, né? Fique à vontade. E aí, a gente vai... Estamos começando o ano na tranquilidade. Tranquilo. É, leveza, né, pra esse ano, Antônio, porque olha... Nossa, nem fala, né? Meu Deus. Nem fala. Eu vi você comentando no começo do programa, né, dos feminicídios, né? Nossa, eu fiquei em choque. É complicado, né? A gente está num mundo que a gente não entende mais o que acontece com o ser humano, né? Mas a gente está aí pra ajudar a transformar, né? Exatamente, vamos pra cima, né? Então, basicamente isso, Regina. Aqui a gente já... Fez o fundinho e as laterais. Já fez o nosso fundo e as laterais, né? Agora não preciso mais a minha luva. Você triturou no liquidificador? Pode ser no liquidificador. O multiprocessador, ele é melhor, porque ele deixa a farinha mais fino, bem fininho. O liquidificador resolve também. É bom assim, se a pessoa tiver mais... Já tiver um domínio com ele, se pegar e der umas chacoalhadas enquanto ele está triturando, resolve também. Tá. O multiprocessador é o mundo perfeito. Pra não ter erro. Então a gente vai pro nosso doce de leite. Posso tirar essas duas vasilhas? Claro, claro, pode sim. Pronto, que aí fica melhor. Legal. Daqui, Regina, se a gente quisesse já levar essa massa uns 10 minutinhos pra ela já firmar... 10 minutinhos na geladeira? Isso, 10 minutinhos na geladeira ela já firma, tá? Aqui, como a gente não tem tanto tempo assim, a gente já deixa ela mais ou menos... Mas vai dar certo? Sim, sim. Perfeito. Pode ficar tranquilo. Se eu puder, eu levo 10 minutinhos. Exatamente. Caso não possa, manda a brasa. Isso. Aí o tempo da geladeira que ela vai ficar depois, aí esse é necessário. Os 10 minutinhos depois é necessário. Pra ela ficar geladinha gostosa. Exatamente. Pra ser a nossa torta gelada, né? É. Então, legal. Esse aqui também já foi. Quer que eu tire? Vou tirar. Com gentileza. Eu sinto que às vezes a pessoa fica incomodada. Não. Zaquire fica incomodado. Você também já faz, já... Começa a entender, né? O jeito das pessoas. Verdade. Aqui a gente vem com as bananas, então. Peraí, você pôs o doce de leite que eu perdi? Doce de leite, espalhei ele legal no fundo, né? Da forma, tá? E aí a gente vem com as bananas. Tem gente que prefere picar mais, tem gente que prefere picar menos, é... Vai ao gosto, tá? Não vai interferir em nada, não. Quando você falou que dava pra fazer com pêssego, é o pêssego em calda ou a fruta em natura? Pode usar em calda. Em calda é melhor. Eu acho que ele vai ter o resultado melhor. Mas nada como a fruta... Ah, eu tô achando ótima essa opção da banana. Nada como a fruta em natura, gostosa. Em si mesmo, é natural mesmo, não é sem nenhum... É, minha opinião, né? Não, com certeza. Assim, tem receitas que você não consegue fugir, né? Você precisa usar a fruta em calda. Agora aqui a gente é versátil. Por último... Não, por último não, né? Tem nosso chantilly, próxima etapa. Por último e não menos importante, vai nosso chocolate pra dar o... Nossa senhora. A graça da vida. Banana, doce de leite, chocolate, chantilly. Sucesso. Não tem como dar errado, né? Super simples, até mesmo essa que a gente tem um pouquinho, demora um pouquinho mais de tempo pra fazer o fundo, né? A massa. Mesmo assim, ela ainda é uma sobremesa rápida de fazer. E meio que universal, né? Exatamente. Não, é super... Deve haver, quem não goste de doce de leite, goste de banana, sempre há, mas... Sem dúvida, né? A chance de acertar é muito grande fazendo essa sobremesa. Com certeza. É bem mais... É bem mais certo, né? Pra finalizar... É... Que chocolate que você tá usando, Antônio? Aqui eu tô usando um meio amargo 65%, tá? Tá. E aí, a gente... Aqui é a gosto, né? Eu vou colocar só um pouquinho, porque eu não gosto muito de chocolate. Então, eu vou colocar só um pocão, né? Só um pocão. Só um pocão, porque eu gosto da torta minha. Exatamente. E aí? Então, aqui, geladeira, 10 minutinhos, já tá legal, a gente consegue desenformar e... Não vai pro forno? Servir. Sem forno. Não, nada. Não precisa de forno. É isso e geladeira? Exatamente. A gente, assim, essa massa, a base dela, você pode usar de N formas, inclusive levando no forno, né? Mas essa aqui, como a gente vai servir ela fria, não precisa. Nossa, que receita fácil! Super simples. A gente, assim, na nossa mesa, eu coloquei umas outras opções que a gente... Tem mais duas opções pra fazer... Vamos mostrar. Vamos lá? Essa é essa. Não, vamos mostrar. Super simples também, mais simples... Vamos mostrar, mostra que você que é o pai da criança. Mais simples do que essa que a gente fez agora, né? Porque ela vai a bolacha triturada sem precisar de margarina, uma manteiga derretida. Então, aqui você colocou bolacha triturada. Exatamente. Sem a manteiga. Sem a manteiga. Doce de leite. Exato. Com banana. Com bananas, isso. Aí, por cima, o chantilly. O chocolate. E o chocolate. E aqui? Mesma coisa. É que aqui a gente serve em evento. Esse aqui, vamos dizer que é pra um jantar especial, pra poucas pessoas, a gente pode servir numa taça dessa e deixar bonita. Essa daqui desenforma. Isso aí. Essa aí desenforma é o mesmo modelo daquela grande. Vamos lá, vou mostrar. Vamos lá. Ok, mostra você que você que é um... Claro. Esse aqui a gente faz... Quando a gente vai fazer uma festa pra muita gente, né? A gente serve nessas mini porções. E essa daqui é aquela pra fazer no domingo, na hora do almoço, aquela que as pessoas olham e não querem nem saber do almoço. Quero isso, né? Já que é só a sobremesa. Quanto tempo de geladeira, Antônio? Uns 10, 15 minutinhos, até a margarina, eu tô com margarina na cabeça. A manteiga. Até a manteiga, ela endurecer um pouquinho, firmar a nossa massa, pra gente poder desenformar. Nossa, mas é uma sobremesa muito prática. Super simples, prático, barato. Barato. 10 minutinhos e vai pra mesa. Exatamente, pode servir. Eu gosto assim, mas pra quem gosta, com uma bola de sorvete, vai bem uma bola de sorvete. Pode também, vai uma bola de sorvete. De repente, se você quiser, ainda pode colocar um pouco mais de doce de leite por cima. Aí fica a critério, exatamente. Vamos fazer o seguinte, vou chamar todo mundo pra ir pra mesa, aí a gente vai se esbaldar nessa culinária, bater papo, enquanto o pessoal vem pra... Encontro vocês na mesa. O que vocês estão vendo? A gente tá comendo, né? A gente tá brincando. A gente ainda deu uma beliscada. Mudaram o lugar. A gente e ele, eu tive modos pra cenar. Gente, olha que coisa linda isso. É, gente. Pode, pode aí... Já comeu? Olha que coisa linda como fica. Derretido. Ah, e eu não vou fazer cerimônia, não. Mas não é pra fazer, gente. Não é, porque é vontade. E ninguém pegou o copinho? Foi todo mundo na cena? É uma coisa, eu não sei. Nossa, tá incrível. Não sei, aqui eu vi que sobrou uma rastra de chocolate, esse aqui, se alguém quiser incrementar, ó. Nossa, tá incrível. Incrível. Imagina se o gelado. E não tem, não tá, extremamente doce, assim, sabe? Dá uma quebrada, a banana dá uma quebrada. Eu digo, vocês não tá geladinha? A minha tá. A minha tá, mas não gelada. A minha tá gelada. O creme. Eu queria que tivesse frozen. Como é que tá? Gelada. Não, tá bom demais isso. Não, é o que o Pi falou, não está enjoativo. Vou querer repetir. Eu achei que tivesse muito levo se preparar o doce de leite. Querem mais chocolatinho? Ele quebra o creme de leite, como assim, o chantilly, a gente, quando vai usar com o creme de leite, a gente põe, com o doce de leite, a gente põe menos açúcar. Justamente pra equilibrar, né? E o chocolate meio amargo também dá uma quebrada no doce, no doce de leite. Gente, que delícia isso. E essa casquinha dela, né? Não sei lhe, né? A massa é pedô, meu irmão. Estiva. Estiva. Meu Deus, olha isso, que chique. Que houve? Pulou? Pulou. Tá tudo certo. Passa o paninho aí, ó. Não, passa a boca. Guardar a pi. Gente, que... Aí fica aí no chão, como comer? Que gostoso. Antônio, que gostoso. Que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. Eu gosto de comer as beiradinhas. Tem mania pra comer, né? Eu vou comer as beiradinhas. Vocês também? Eu também, ó. Tava aqui agora, esperando a beiradinha da massa. Lindo. E essa massa fica crocante? Muito bom. Não assou. Não assou. Não vai pro forno. Não assou. O perigo sempre que em cozinha, você vai tirar pedaço e toma negócio, né? Exatamente. Pra gente, não assou. Mas, gente, você tá achando Masterchef, já saiu de coisa da massa. Masterchef total. Tem que ter aquelas chiques que soltam o fundo, viu? Eu sempre achei muito chique, porque eu não tinha lá em casa. É? Tem aquelas que soltam o fundo. Eu achei muito chique. Fundo removível. É, também. Fundo removível. Eu não consigo. E ninguém teve vontade de ir no copinho? Eu vou no copinho daqui a pouco. Posso provar o copinho? Por favor. Porque não tem manteiga, é só a bolacha triturada. Eu quero ver como que ficou. Você vai ver que ela não vai fazer tanta diferença, porque como a bolacha é amanteigada, né? É uma farofinha, né? Qual que tá melhor? Esse é o copinho, ó. O copinho parece... Eu gosto de paçoca. O chocolate. O copinho parece paçoca. Tá muito bom esse chocolate mesmo, Chef. Você pode pôr paçoca aqui, não? Vai com paçoquinha? Claro. Claro. Eu achei essa torta bonita como quem fez. Olha ali no dedo dele, ó. Olha ali no dedo dele. A gente é ousada. Vai no copinho. Ele tem o quê? Ele tem o quê? O mal do século. Verdade. É o mal do século. Casado. Ele é casado. É o mal do século. De verdade. Ela é tão parceira. Imagina ela. Eu vou de copinho, gente. Vai de copinho. Eu vou voltar pra esse daqui. Tia, você sabe que se não fosse ela, eu nunca iria pra cozinha, né? Você tava me contando mesmo. Exatamente. Porque ela cozinha muito mal. Ela sempre cozinha muito mal. Não, não. Então foi o jeito que eu achei, né? Que eu encontrei pra comer um pouco melhor. Pra você fazer a melhor comida do mundo. É, senhor. É, senhor. Não é a melhor comida do mundo. Você cozinha muito bem, Otório. Para. É assim, uma delícia. Aí não parei mais. Da outra vez que você veio aqui, você fez um pudim, não foi? Foi aquela... Como se fosse fatias húngaras, né? Um pão doce de leite condensado. Que é leite condensado em tudo, né? Muito bom também. Mas você cozinha de tudo ou só doce? Não, eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Eu tava até comentando com a tia também que eu sou o rei do salgado, né? É o rei do salgado e fez doce. Eu gosto... É, exatamente. É quebra de paradigma. Quebra de paradigma total. É um desafio, mas o bom é isso, né? O resultado, né? As pessoas... Nossa, maravilha. Qual que você preferiu? Do copinho ou como... Ai, não sei, gente. Eu como o copinho, eu acho que é o copinho. Eu como... Como o copinho. Você vai gostar, Fabinho, tia. Como o copinho. Ai, tá muito bom. Eu consegui fazer, não sobrou? Foto. Acho que tem foto. Do pessoal que aprendeu aqui. Então vamos ver o primeiro vídeo. Gosto de copinho. Hashtag, mais um pedaço, mais um pedaço. Alguns vídeos que nós recebemos. E a gente já vai começar uma nova leva de vídeos hoje. Agora a gente vai ver três vídeos. Com a hashtag, mais um pedaço. Vamos lá. É muito gostoso. Muito gostoso. Como é que se fala? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Isso foi uma ceia de Natal. Ceia de Natal da família. Eles fizeram mais um pedaço. Feliz ano pra vocês todos, viu? Como é que o moço ali fez o coraçãozinho. Foi o mais animado que fez o coração. Mas com a boca cheia. Musiquinha. É o mais sincero. E o coração. Coisa de foda. Peladinho com esse calor, né? Coisa mais fofa. Mais um. Mais um. O fono tá muito gostoso. Muito gostoso. O que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Tira o te amo. É, lindeza. Te amo também. Gostoso demais, né? A gente tem outras, mas ao longo da semana a gente vai colocando tudo em dia. Adorei. Porque durante as férias recebemos vários vídeos de final de ano. Família junto. É pra gente comer, né? É pra gente comer. É pra gente comer, né? Ah, não tem tempo ruim de comer. Vou eu fazer o meu mais um pedaço então, gente. Saborosa esse nessa torta gelada de banana. Você viu? Super fácil de fazer. Poucos ingredientes. E o sabor surpreende. E quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Eita, muito obrigada, meu querido. Obrigada por ter vindo aqui nesse começo de ano. Obrigado. Se desafiando a fazer doce, né? Uma vez que a sua especialidade é salgado. Não, não, a gente faz. Valeu. Muito, muito, muito a pena. Antônio Neto é chefe de cozinha. O site dele, Experimentos Culinários. Tudo junto. ExperimentosCulinarios.com.br O telefone do Antônio é 11 941 00 0530. 11 941 00 0530. No Face você encontra o Antônio como Eculinários. E no Insta, arroba Eculinários também. Por que Eculinários? Fiquei curiosa. Porque eu comecei com experimentos, né? Na verdade, a cozinha era uma coisa, era um extra, a minha profissão, né? Então eu fui experimentando e acabou que virou o serviço do Antônio, o serviço de buffet, Experimentos Culinários. É o nome que eu carrego, ele tem quatro anos já. Olha, e deixou de ser o experimento, né? Passou a ser uma outra profissão. É, agora a gente já... Como é que faz o buffet? Como é que faz o buffet? Quem quiser contratar um buffet? Tem essa torta no buffet, amigo, também? Tem, a gente faz também. Pega mais um copinho. Aí, gente, eu vou pegar mais um copinho. Mais um copinho, mais um copinho. Perdão. Geralmente, imagina. Geralmente a gente faz, para serviços de buffet, a gente faz essas sobremesas individuais, então muito copinho, né? E a gente tem um serviço de coquetéis, coffee breaks, corporativo, social, tudo. Todo o número de pessoas? Exatamente. A gente atende até 500 pessoas hoje, né? Ó, bastante. Hoje dá para... A gente já consegue já atender esse... Que bacana. Esse, né? Essa quantidade de pessoas. E é encantamento, graças a Deus. Até agora é encantamento. Encantador. Encantador. Pode pegar o copão também, viu? Eu ia falar copinho. E se vocês quiserem, pode contar coisas. Eu quero saber, quem sabe, por onde anda... Maria Paula. Exatamente. Por onde anda Maria Paula? Em Brasília. A Nara de Brasília. Em Brasília. E chuveiro, Cedrinha. Fazendo o que em Brasília? Cuidando a família. Também, né? Também. Gostaram, né? Minus do Diva. Além do que cuidar da família, o que está fazendo Maria Paula? Nada. Vários nadas. É, é um sonho. Se eu fosse ela, estaria fazendo nada. Sonho de ter nada quando eu for rico. Aí ele volta a ficar rico. Exatamente. Mas Maria Paula não está fazendo vários nadas. Maria Paula voltou à TV, mas de um jeito que a gente sempre está acostumado a vê-la. É verdade. É, pepito. Maria Paula virou mexandete. É. Olha que legal. Lá em Brasília, no programa da Record, da TV local, ela está vendendo maquininha. Mentira. É, está vendendo maquininha, sabe? Gente, como é bonita, não? Não é aquela maquininha daquela música que só de falar em maquininha já está na sua cabeça grudando. Não é essa. Que útil. Outra maquininha. Não vou, mas não vou cantar o comercial aqui. Não é mesmo, amor? Ah, da maquininha do... 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 Tontidzinha. Vai ficar quieta, eu falava, vou ficar quieta, mas é que é um automóvel que a gente quer sebidi ca imácil com o cotovelo e não quer ver dor. P coffee. E ela sempre tem esse cabelinho também assim, poxa. Ela sempre foi excêntrica, eu acho. Ela usava o cabelo igual o seu, lá época. Mel. Raspar de mim... Não! Não... Não na الحia da minha gente não vamos falar outra coisa. Eu ia, mas aí. Eu pensei inaugurado. Olha que chique essa foto. Mas é verdade, ela raspou a cabeça em barriga. Não, eu lembro que eu lembro. É, verdade. Essa foto ela não está bem não, gente. Essa foto no filme filmante. A bandeira lá atrás tá bonita. Depois foi eu, tá vendo? É o print, né? É a convivência. Eu não posso conviver com você. Na casa dela já rolou cada abafão. Nossa, eu não posso conviver com o Edu. O fato é que Maria Paula, então, não tem um programa próprio, mas tá fazendo propaganda por aí. Eu lembro de Maria Paula fazendo algo que vocês não eram nem nascidos. Mentira. Eu lembro de um programa que ela apresentava que se chamava Rádio Couchique. Você lembra? Eu amava esse programa. Que era a partir da... Das tirinhas. Do Miguel Paiva. Sério? Ela foi a primeira grande contratação saída da MTV. A Globo contratou ela, era fim de tarde. E ela arrasava. Chamado Rádio Couchique, em que era um game show, fim de tarde, no horário da malhação. E aí a Andrea Beltrão fingia que era Rádio Couchique. Ela atuava com a Rádio Couchique. Você não sabe o negócio da Maria Paula aqui, eu sei. Não, não sei, mas tem batom aqui, peraí. Que eu vou contar pra vocês. Se você tem que fazer o bruto hoje, aí o batom tá meio preso no buço, amor. Maria Paula estudou psicologia. Ah, eu sabia. Meu sobrinho. E depois de namorar Rogério Galo, namorou meu sobrinho. Nessa época do Rádio Couchique? Olha ela na época do Rádio Couchique. Ela tinha até o tererê. Não, ela tinha o cabelinho raspadinho, que nem o dele. É. Eu sou sobrinho pra tava a mãozinha. Eu sou sobrinho. Eu sou sobrinho na grominha. Na grominha. Já que estamos falando de programas e a gente mandou um beijo pra ela hoje, porque não fofocar sobre ela. Vamos fofocar sobre Daniela Albuquerque. Agora sim chegou a nata. Amo, Daniela. A gente já adora. Agora a gente fina. A gente ama a Daniela. Chique, não é chique. E as fotos dela? Sempre na lancha. Maravilhosa. Sempre em Anga com as filhas. A cozinha dá pra lancha, Daniela. Pelo amor, né? Com as filhas, com o marido. É. Riquíssima. Gente rica é outra coisa, né? O que que você vai falar dela, é? Se ela espirra, a gente fala nem saúde. A gente fala bless you. Mas o que que você vai falar dela? Daniela Albuquerque revelou, gente, que o entrevistado dos sonhos dela, porque a Daniela Albuquerque é muito boa entrevistadora, viu? Toda quinta-feira no programa dela tem uma entrevista em profundidade, que ela faz, ela pesquisa direitinho sobre a vida das pessoas que ela entrevista. E eu tô comendo aqui mais. É... a colher tá na mão. Ela revelou que o entrevistado dos sonhos dela foi barrado pela Globo. E ela é quem? A gente quer saber o nome. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mr. N. Não é o Boris Casoy, é o boa noite de voz grossa. Ah, o... 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 Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Nossa, gente. Ele foi até lá e não conseguiu entrar. Minha tentativa de fazer voz grossa foi um fracasso. Não, você quer de boa noite. Você fez. Ah, mas pareceu com ele a voz, achei. Pareceu, pareceu. Eu gosto de recitar a Bíblia também. A gente tá daqui daqui a três dias. Se tivesse com a peruca da tia... Tinha dado certo. É verdade. É uma caracterização. Ah, não, é verdade. Dá 21. Quê? Não, que não é peruca. Não, é cabelo. É cabelo. Dá pra ver, turma. Dá pra ver. Dá pra ver. Cabelo cheio de base na raiz. É a nova moda, senhoras, patabaco na raiz. É uma senhora que... Então, minha... Poxa, é verdade. É porque o baquilo até que... Arrasou, tia. É duro, para. Não, eu vou parar. Eu... Apenas pare. Faz aqui, ela negociou, chegou a ter lá uma conversa, o Cid Moreira disse, topo, oi, vamo. E aí veio a Globo e disse, ah, ah. Pois é. É. A Globo não liberou o Cid Moreira. Mas ele tá na Globo ainda? Deixou a Dani a ver... A ver... Naviço. Naviço. Mas ele tá na Globo ainda? Eu ia falar outra coisa, ia falar Transatlânticos, ia ver o Naviço pelo meio. Ele é contratado na Globo ainda? Ele é, amor. Eu acredito. Vitalício, ele é tipo Tony Ramos, não acaba contrato. Gente, mas imagina esse encontro da Daniela com o Cid Moreira, imagina esse encontro. Ia ser incrível. Mas tomara que aconteça. Tomara. Sim, super. É bem diferente. Tomara que aconteça. A junção ali. Ou se eu fosse ela fazer um canal no YouTube, já vai no YouTube, porque não tem contrato. No YouTube pode. No YouTube pode. Ele tem que ir no YouTube, não sei se você sabe. Não. Ele tem. Ele tem. Ele narra várias coisas. Ele narra várias coisas. Ah, o canal dele. O que eu não sei que Bíblia é essa que ele narra, não acaba nunca. Quando vocês foram lá, vocês foram entrevistados por ela ou não? Sim, sim. Foi num dia que foi entrevista. Foi muito legal. Foi a gente, mas quem mesmo até esqueci. O Caio Fischer. Ah, mas o Caio Fischer não. E a repórter do TV Fama, a gente tá falando de vidas famosas. Vocês dançaram, não dançaram? Dançamos. Ela jurou que a gente tava pagando o mico. Eu falei, amiga, isso é um prazer. Meu sonho era dançar no teu balé. Isso, porque a gente brincou com a abertura do programa dela. Que ela dançava. Ela fez a gente dançar. Aquela coisa diferenciada. E ela é muito doce, né? Ela é muito doce. Agora vamos fazer um bolão da Fofó. Vamos. Adoro. A gente acha que Tiziane Pinheiro vai ser menino ou menino? Mas eu já fiz o coisa. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Porque é menina. Já, já revelou. Tá na lista. Menina. A gente já tá aqui. Você tem que dar isolada na Bahia? Aí eu já tava isolada na Bahia. Chegou até mim. Pra você ver como todo mundo sabe. Flopou. Flopou o seu bolão, Igor. Flopou o seu bolão. Não, faz outro. Faz outro. Foi um flop. Tá grávida? Tá grávida. Tá grávida. Tem um bebê patinando ali dentro. Ah, verdade. Tem uma futura maravilhadora. Gente, eu já nasci rico desse jeito. Já nasci milionário. Como pode, né? Não é. Como deve ser bom ser herdeiro. Ai, gente. Ela não precisa fazer nada na vida. Ela tem vários nomes. Ela falou que gosta de Manuela, Sofia. Se fosse menino, ia ser Luíde, Enzo ou Gianluca. Ah, Enzo. Ah, Enzo. Tendo Valentina, já tá valendo a pena. Todo mundo bastou de Valentina uma época. Eu adoro crianças Valentinas, inclusive. Não gosta não. Tá falando mais. Imagina, a filha da Mirela de Ceará é Valentina. É uma fofa. É que agora teve uma onda de Valentina, gente. Agora tem que dar um tempo. Mas tem tempo pra escolher o nome, hein? Nossa, né, gente? Não é? Tem tempo. Eu tô sabendo hoje que ela tá grávida. É, arrasou. Quanto mês ela tá grávida? Ah, isso eu não sei. Três, né? Acho que a mulher só revela quando tá três. É, tô depois de três. Ela tá com três meses. Eu sabia. Aliás... Tá grávida. Vamos marcar na sua agenda. Quarta-feira, Bernardo, nosso diretor, já vamos aqui avisar que quarta-feira será um dia especial. Ixi, pode quê? Porque quarta-feira é um dia que a gente sabe se pessoas conhecidas nossas vão ou não ou não vão para o Big Brother Brasil 19. Ai, porque começa na outra segunda. Começa na terça-feira, semana que vem. Isso aqui. É na terça, né? Não sei. O de Sésamo? 15, é terça. É, terça. É, não. Não, vai que a gente conhece alguém, alguém que a gente cruza na padaria, alguém que a gente já pegou, alguém que a gente... Eu não conheço ninguém. Eu tenho certeza que eu não conheço. Eu acho que é todo convidado. Eu acho que não é nada... Eu acho que é gente que ele já pegou, pelo que ele tá falando. Eu tô sentindo também. Não, não é. Não é. Não existe. Não vai, Fefita. Não vai, não vai. Fica tranquilo. Você também sabe o que é? Não vai, não. Eu trabalho com a internet. Eu preciso estar entendido dessas coisas. Não, não, não. É que a gente sempre fica curioso pra saber se tem aquele vizinho, tem alguém que a gente conhece. Ah, isso é verdade. A gente fica curioso mesmo. Isso é verdade. A gente nunca... Alguém que eu conheço vai pra um Big Brother. Nunca. É que sempre vai um povo que não é tão anônimo assim. Não é um povo anônimo. Tem uns povo que é meio famosinho que vai. Às vezes no Twitter a galera tem uns seguidores a mais assim. Já pra gente que tinha Twitter grande lá. A Tessália. Então, é. A Tessália. O orgástico também era famosinho. O Serginho era famoso no fórum. Vocês iriam? Eu já tive muita vontade. Hoje eu já não tenho mais. Mas eu já tinha vontade. Agora você tá rica, né amor? Será que não? Não, não é bem assim. Não é bem assim. É milionária no YouTube. É que eu acho perigoso, sabe? A gente iria na fazenda. Tipo o Pepe Nenê, sabe? Seria incrível. Seria incrível. Se você for e aí eu vou. É porque eu me vejo fazendo uma briga histórica num programa desse, sabia? Daquelas assim que viralizam. Pra entrar pra história do programa. Eu acho. E você, feria ou não? Ah, eu acho que não. Você iria assim porque você ia vencer. Eu ia obrigar você. Ah, para o Big Brother. Ah, eu não. Acho que o povo não tá mais nessa pira de pessoa calma. Acho que o povo gosta de gente barraqueira. Você é calmo ou barraqueiro? Eu tenho certeza que você é calmo ou barraqueiro? Eu tô calmo. Você que segue. Mas eu acho que ia ficar tão calmo que às vezes ia... Eu ia só querer dormir e comer, gente. Ficar na piscina. Não é? Sabe o que é a minha tese? Quem é calmo nas primeiras semanas passa a batir. Depois pega fogo. E aí falta gente lá dentro pra eles fazerem a edição. Aí as pessoas que são calmas, que eram plantas até então, elas começam a ser descobertas. Os outros já não são mais novidades. Olha só. Aí, ó. Mas você vai comer os últimos. Mas a Ana Paula foi um estouro, né, gente? A Ana Paula foi bem barraqueira desde o começo. Ou ia dar muito certo, ia dar errado. Você iria, Antônio? Olha, eu participei de reality já. Confinado, eu confesso que é um desafio. Confinado? Era o seu? O meu foi confinado. Qual que você fez? Eu fiz o Cozinheiros em Ação em 2016, com o Olivier Anquier, né, na GNT. E a gente, eram 13 programas, né, 13 dias, eu fiquei 11 dias porque fui eliminado. Mas ficou bastante. Fiquei, fiquei. Foi bem legal. Mas eu era o vilão da... Mentira! O que você fez? Nossa, falando calma assim nem parece. Você se prontou. Eu já não. Falou vidro na sobremesa. O que você fez? A gente pegou uma briga, ah, era entre grupos, né, então, grupo rival. E eu sempre, como eu joguei basquete muito tempo, então... Competitivo. Todas as vitórias, além de competitivo, tudo eu comemorava. Então, assim, as pessoas me olhavam meio estranho, assim. E foi numa época que eu tava fazendo o curso de cozinha. Então, eu era o cara que era o cozinheiro já, entre aspas, cozinhando com o pessoal que era mais amador. Então, eu tinha meus livros... Você era mal visto. Eu era mal visto, exatamente. E aí, eu comecei a colocar, né, as coisas que eu tinha aprendido no curso em prática. E aquilo foi, não. Aquilo foi pegando mal, eles me... Eu fiquei no programa até, assim, a hora que eu mesmo não aguentei mais. Porque aí, também, a saudade da minha esposa, né, da minha casa, da minha vida, contou bastante também. Em 11 dias? Em 11 dias. Imagina e treinar. Tá, ó, no próximo Big Brother você pode sentar, mas quarta-feira tem a divulgação das coisas e, uma dica sobre a decoração da casa, tem um quarto em homenagem ao Michael Jackson. É bafo. Olha, nós vamos conhecer a casa sexta-feira. Bafo. Ah! Bafo, cafona. Não fala isso, que aí vão cancelar. Não, maravilhoso, maravilhoso. Quem quiser achar, vocês dois faz como? Olhem para aquela lente, dê todo o serviço, por favor. Arroba divadepressão no Instagram, youtube.com barradivadepressão. E o YouTube é mais importante, tá, gente? Fala, se inscreve no canal. Deixa like, tudo, compartilha. Pra todo mundo, pra família inteira, que a gente, ó... Essas coisas de Facebook é pra gente e tia. Facebook já era, agora é o YouTube, tá? Eu tô do Orkut aí. E paga alguma coisa pra se inscrever no canal? Não, não paga nada, gente. Gratuito. É de grátis. Aperta lá o botãozinho que não custa nada. E quem quiser achar a Fefito e a tia, faz como? Eu recomendo se inscrever porque eu assisto e é um bafo, tá bom? Ó, vai lá no arroba Fefito, no Twitter e no Instagram. É Fefito com S, não é com P, como certas pessoas falam. Até meu namorado fala agora, Fefito. E vai também no meu blog, jp.com.br barra Fefito. Vai lá ler. Tem, inclusive, coisas sobre o BBB do ano que vem. 2020? Nossa, que adiantada. É só adiantar. O que que tem lá de... Agora fiquei curiosa. Ah, a gente tá planejando. Eles são comemorativas de 20 edições, não é mesmo? Ah, é All Stars. Só com as estrelas. Vai lá, jp.com.br barra Fefito. Ou arroba Fefito. Arrasou, Fefito. Bom, turma, me segue lá, faz favor, no arroba Garrando Amizade. Olha, dia 7 de fevereiro, estarei em cartaz do teatro Fernando Torres, ali no Tatuapé, com a Tia, o show. E agora, pra 2019, eu tenho uma peça que vai sair, turma, vai abalar as estruturas. Vai no Garrando Amizade, vai formar tudo lá, tá bom? Beijo, turma. Um ótimo ano pra nós. Vocês vão querer levar alguma coisa? A hora e agora, o momento é já. Ai, gente. A gente pode colocar uma quentinha sem devolver o pó. E aí, querendo. Muitíssimo obrigada pela companhia. Olha, o clima aqui é de amor e amizade. Inclusive, hoje, chegando aqui no estúdio, eu gravei a minha chegada dando Feliz Ano Novo pra todo mundo, que eu tava morrendo de saudades. Você pode acompanhar nos stories do meu Instagram, que é Volpato Underline Regina. Eu gosto de Facebook também, viu? E você me acha no Facebook como Regina Volpato. E o meu canal no YouTube é Regina Volpato Oficial. Muitíssimo obrigada pela companhia. Eu estava morta de saudades, porque a sua companhia é sempre a minha maior motivação. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Temos uma semana, um mês, um ano lindo pela frente, sempre contando com a sua companhia. Mais uma vez, muito obrigada. E amanhã temos o compromisso firmado. Duas horas da tarde, o nosso Mulheres aqui na TV Gazeta. Um beijo gigantesco. Até amanhã. Tchau. Tchau.